Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. Nesse vídeozinho aqui eu queria mostrar para vocês que a skin de lançamento da Vex deveria ser unbound, seria tipo Vex Liberto, ao invés de ser Vex Emissária da Luz e que isso não aconteceu devido a um atraso no lançamento dela. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o vídeozinho. Vamos mostrar aqui para vocês. A minha fonte é o Twitter do SpiderX30, que eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo onde ele compartilhou uma publicação de um Rioter lá no Reddit de League of Legends. E aqui está a tradução. Nunca planejamos outra skin para a Serafine, pois decidimos colocá-la no universo KDA. Antes de chegarmos à fase de seleção de skin, geralmente escolhemos a skin mais tarde na produção, depois que o campeão base já está bem adiantado. Vex originalmente teria como uma skin Liberta, um Bound Vex Skin. Basicamente, a ideia era que depois que você a enfrentasse em Freyor, ela voltaria para Viego e ele daria a ela um monte de Névoa Negra e basicamente fortaleceria ela. Eu traduzi fortaleceria ela como Power Up, no caso. E então, quando você a encontrasse novamente em Piltover e Zal, ela estaria em sua forma de skin, skin Liberta no caso. Assim que percebemos que o lançamento dela demoraria e não chegaria no evento da Ruina e dos Sentinelas, acabamos cortando essa ideia, já que não sentíamos que a skin Liberta da Vex teria tanto impacto fora do evento da Ruina e dos Sentinelas. E aí eles mudaram a ideia e fizeram essa skin, no caso, que é Emissária da Luz para a Vex. Mas em um primeiro momento, a skin de lançamento da Vex seria um Bound. Seria Vex Liberta no League of Legends, mais ou menos como foi o Trash. Só que isso não aconteceu devido aos atrasos no desenvolvimento da campeã. Beleza? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo do que vocês acharam dessa skin de lançamento da Vex. E se vocês preferiam que ela tivesse sido lançada como uma skin Liberta ou como uma skin Emissária da Luz. Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo da sua opinião. E se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv barra Nutling Games às 8, 9, 10 horas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!